E aí galera, beleza? Aqui é o RecrutaGamer, trazendo um tutorial rápido para vocês, uma dica de como fazer um boot mais rápido aí na RxTools, na Immunend. Seguinte, voltando naquele mesmo arquivo que eu tinha informado anteriormente, o CFG, RxTools.cfg, a configuração do timeout, só acessar ele novamente, editar ele com bloco de notas, vai na opção de timeout, a gente vai colocar zero, para que ele faça o boot o mais rápido possível para acessar a Immunend, sem esperar. E geralmente eu acho que o pessoal não vai acessar a Hammerbill, às vezes você está jogando um jogo de 3DS e já bota direto, faz o boot direto na Immunend mais rápido. Então, de começo é só isso aí mesmo, você vai salvar o arquivo, provavelmente se você já fez o tutorial, vai estar na raiz, vai estar o boot CFG igual está aqui, então o que a gente vai fazer é só passar o arquivo para lá, no meu caso é só passar, no seu caso é só pode editar ele e salvar, beleza? Deixa eu colocar ele aqui. Depois disso, só a gente vai no 3DS, vai mostrar um procedimento como o boot vai ser muito rápido, o menu nem vai aparecer, então vai botar direto na RxTools, mas a gente vai fazer um procedimento lá que vai fazer com que ele apareça no menu a hora que você quiser, para fazer o boot na Homebill Launcher ou na RxTools ou em alguma outra custom firmware que você queira, beleza? Vamos lá. Tá, então, já que a gente setou lá zero, para fazer o boot mais rápido, é o seguinte, eu ligo o 3DS, e aí aquele tempo que ele iria esperar, que iria acessar o menu, vai ser bem mais rápido, ele vai botar direto na imunente sem aguardar diretamente. Beleza, acessou a imunente. No caso, caso eu queira acessar o menu, para acessar uma outra custom firmware, o Homebill Launcher, fazer o seguinte, a gente vai iniciar, fazer a mesma coisa, porém segurando o Select, beleza? Então eu vou apertar aqui, segurar o Select. Ok, ele fez o boot no menu do CTR Boot Manager. Então agora você pode escolher o seu, sem tempo nenhum, tá? Não tem mais aquele tempo para botar na imunente direto, é só você escolher o que você quer entrar, no meu caso, que tem no seu Homebill Launcher disponível, né? Mas aí dá para customizar, beleza? Então é um tutorial bem rápido, só para mostrar para vocês esse procedimento aí que agiliza a entrada direto na imunente, tá bom? Inscreva-se no canal, dê um gostei no vídeo se te ajudou, faz um comentário aí para a gente saber a sua opinião sobre esse tutorial. Compartilhe o vídeo também com seus amigos, alguém que tenha RxTools para, talvez, configurá-la para acessá-la mais rápido, beleza? Valeu, então, falou!